O Salve a Deus, 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 a Deus, o Salve a Deus, a Deus, o Salve a Deus, o Salve a Deus, a Deus, a Deus, o Salve a Deus, Amém. 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 Deus enxergando aqui, saindo das vidas, jovens que foram renovados, jovens ali que estavam procurando de verdade. E eu aprendi com isso, como a gente tem nos concursos dos dias. Eu gostaria de abraçar a oportunidade que eu não soube. Hoje é uma oportunidade para os caminhos. Nós estamos aqui reunidos para buscar Ele, para a presença dEle. Então vamos buscar, não vamos desprezizar essa oportunidade. Eu agradeço a Deus, que é o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!